Opa! Eto Empire aqui, trazendo mais um áudio-artigo para você. Não se esquece de deixar aquele like, compartilhar, que isso ajuda o canal, e se possível, faça uma contribuição. Vamos lá, bora pra leitura! O argumento utilitário definitivo em favor do libertarianismo. Autor, Mário, o Demolidor. Considerações iniciais. Há muita discussão sobre as estratégias de propagação do libertarianismo, liberalismo, ou, como costumam dizer, as ideias da liberdade. Existe uma tendência para que as pessoas conheçam argumentos impactantes, que são os famosos redpills. Esses redpills usualmente carregam um fator bom que comunicam o que é melhor ou útil. Exemplos. É melhor que vivamos em uma sociedade mais livre, onde o indivíduo tenha liberdade de abrir uma empresa em menos de 15 minutos, que o indivíduo consiga pagar menos impostos, que o indivíduo consiga empreender-se em entraves burocráticos e fornecer serviços de qualidade e por preços baixos. Quanto menos regulações, melhor. Menos Marx, mais Mises. Bolsonaro é muito melhor. Haddad é o pior cenário. É melhor que haja uma regulação mais branda a existir uma regulação pior. Devo dizer que o argumento utilitário nesses moldes está defasado. Digo isso porque simplesmente encontrei outro muito melhor e que posso provar empiricamente de um certo ponto de vista. Aquilo que pode ser experimentado pode ser verdade ou pode não ser, dado que nada garante que futuramente algo surja desmentindo ou atestando veracidade. Mas esse eu consigo provar. Construo o seguinte argumento utilitário e definitivo em prol do libertarianismo. Dedico especialmente aos liberais, aos entusiastas das ideias da liberdade, aos políticos liberais, aos que estão saturados com argumentos éticos e aos leigos que querem conhecer mais sobre o assunto, mas não sabem por onde começar. Transmitindo o libertarianismo Por que o socialismo não deu certo? Porque não funciona. Diga um país onde funcionou. Não existe. O argumento gira em torno do que funciona, do que dá certo, do que pode ser colocado em prática, testado e aprovado. Enfim, gira em torno do que pode ser percebido pelos sentidos, porque isso é visto como real, palpável. Estado grande só traz problemas, gastos e má alocação de recursos. É muito melhor que essa entidade seja enxuta com legislações que regulem apenas o básico, quanto menos, melhor, pois não podemos atingir o que queremos imediatamente, que é o fim do Estado. Como atrair seguidores das ideias da liberdade? Fale o que é melhor e demonstre empiricamente por que é o melhor. Corte impostos e você terá uma população mais produtiva. Corte privilégios legais e leis inúteis e você verá o setor privado emergindo. Corte burocracias e você verá sua empresa sendo aberta no próximo segundo. Pegue alguns gráficos e demonstre como o armamento diminui a criminalidade do seu país. Pegue um gráfico que expõe o motivo de ser melhor legalizar e, por que não, liberar as drogas. Mostre as pesquisas e os dados. É realmente simples. Agora tente abordar o tio Geraldo e fale de estética transcendental kantiana, do agir comunicativo Habers-Maziano, do fundamento último apeliano, da praxeologia misessiana, da ética argumentativa roupiana e das condições transcendentais da argumentação. Fale, demonstre, justifique e prove A mais B que você está correto. Você está correto. Mas não atingiu seu objetivo de atrair uma pessoa para o libertarianismo. Os liberais geralmente detestam essa discussão. Eles não ligam para a ética e não se importam com isso. Não podem ver alguém falando de ética que ficam saturados e exercem seus ataques aos libertários, alegando que estes só sabem falar disso. Por que não deu certo? Porque não foi o melhor argumento, apesar de estar correto. Estar correto realmente importa? Afinal, essa história de ética é impraticável. Onde funcionou uma sociedade libertária? Como será implementada? Acabar com o Estado é utopia. É mais fácil diminuir a extinguir. O correto é subjetivo. A menos que tenha um gráfico dizendo o contrário, a ética é o melhor? Se o gráfico me comunicar isso, defenderei até que o outro gráfico diga o contrário. E se não comunicar? Defender é perda de tempo. Haja vista que temos que focar na prática. Fazer acontecer. Entrar na política. Propagar as ideias da liberdade. Seja livres, seja presos. Vamos defender a liberdade. Cultive grupos para cultuar a política, pois esta é a única estratégia para mudar alguma coisa. A liberdade vem com tudo. Diga que imposto é roubo, por dizer. Justifique sua politicagem porque é melhor alguém que defende as ideias da liberdade no cargo a um marxista bufando pela mamata. Berre dizendo que devemos ser racionais e pés no chão. Use a semântica a seu favor e diga que no Brasil libertário é gênero em que anarco-capitalista, liberal e minarquista são espécies. Assim, os libertários ficam no escanteio. Mas deixemos eles lá, pois é do escanteio onde os gols mais bonitos nascem. O argumento utilitário definitivo em prol do libertarianismo. Dedico este capítulo aos liberais, aos que estão saturados de ouvir sobre a ética e ao leitor aspirante e entusiasta das ideias libertárias. Se escutou até aqui, você provavelmente deve ter enfrentado alguns dos fatos expostos aqui. Sabemos que, o ouvinte, quer se preparar, quer conhecer mais, quer aprender mais, quer, enfim, se tornar melhor no assunto. Digo, pois, que não basta saber o que é melhor, porque o que é melhor pode vir e deixar de ser ou mesmo pode nunca ter sido o melhor. Entre parênteses, ninguém conheceu o que era de fato melhor à época. O melhor pode, inclusive, significar um genocídio em um regime totalitário. Aposto que o leitor não quer isso. Enfim, esse melhor pode ser posto à prova sempre, de modo que nunca podemos ter certeza se aquilo é realmente bom. O liberal, o avesso à ética e o nobre leigo devem saber que, qualquer discussão sobre o sistema político, sobre normas, sobre como as coisas devem ser, entre parênteses, ainda que deva ser melhor, é um debate ético. É um debate, sobretudo, acerca do certo e errado. Por que impostos não devem existir? Por que os direitos trabalhistas não devem existir? Por que o Estado deve acabar? Porque o argumento ético justifica, se você fica saturado ou não suporta isso, o problema não é do libertário, mas sim de quem não gosta de ouvir a verdade do jeito que ela é. Não é o libertário que diz que essa discussão tange sobre normas. É a própria natureza desse discurso que diz. Discutir como as coisas devem ou não ser é um debate sobre normas, um debate ético. Se você for da área do direito, talvez entenda isso com maior facilidade. Assim, acredito que o leitor não conseguiria deitar a cabeça no travesseiro com tranquilidade se assassinasse, roubasse ou estuprasse alguém. É terrível saber que um indivíduo, apesar de reconhecer que imposto é roubo, continua como político vivendo de dinheiro roubado. Mais perigoso do que um político ignorante, é um político ciente dos seus atos. Acredito que o ouvinte possa não saber exatamente o que é certo e o que é errado, pois talvez entenda que seja subjetivo. Apesar disso, tenho certeza que o ouvinte busca fazer o certo, seja lá o que isso signifique. É como um cego buscando se localizar em uma sala desconhecida. É importante fazer o certo, de verdade, para você. Bom, o libertarianismo tem uma excelente notícia. Ele vai iluminar suas ideias sobre isso ao te apresentar o que é realmente o certo e o errado. Ele vai ser seu apoio, seja como uma bengala, seja como um cão-guia. O libertarianismo ensina em seu cerne que o certo e o errado são objetivos, e que o norte para definir esses dois é a lei de propriedade privada, de modo que não podemos negar essa lei sem cair em contradição. Preciso dizer mais do que isso? Se passar disso, o ouvinte vai fechar o vídeo. Mas, agora ficou mais fácil, bem mais fácil. Entre parênteses, ele está se referindo ao card que vai aparecer aí na tela. Fecha parênteses. O que quero dizer é, antes de saber o que é o melhor, procure se certificar de que você está fazendo o certo, ou se suas ideias não podem ensejar uma violação de propriedade. Por quê? Porque dizer como as coisas devem ser ou não ser é, antes de tudo, um debate sobre certo e errado. Não podemos fugir disso. Ninguém pode. O libertarianismo faz isto. Enfrenta esse debate enquanto as outras correntes não enfrentam ou não enfrentam corretamente. Muitas sequer se importam com isso. Há exemplo dos muitos liberais. Portanto, finalmente, agora apresento o meu argumento utilitário definitivo em prol do libertarianismo, organizado nas seguintes premissas. 1. Liberais, anarquistas de mercado e demais utilitaristas clássicos que compactuam com as ideias da liberdade defendem que o melhor sistema é aquele que é o melhor nos moldes liberais. Implicitamente, eles defendem que é o correto sem perceber. 2. Segundo, se alguém defender alguma ética diversa da lei de propriedade em sua integridade, estão fazendo errado, pois tal lei é o que coincidentemente permite aquilo que os utilitaristas clássicos liberais entendem como melhor. Poder abrir uma empresa sem interferência estatal, não podendo ser negado no curso de uma argumentação, conforme já mencionado anteriormente. 3. Portanto, apresento aqui o melhor argumento. 4. Sugiro aos liberais, anarquistas de mercado e demais utilitaristas clássicos que compactuam com as ideias da liberdade a simplesmente seguirem e concordarem por utilidade com a ética libertária. 5. Justificativa. Só dizer o que é o melhor não é o suficiente. É melhor que seja discutido e estudado também o que é o certo e o errado, pois falar de política inevitavelmente vai ter que falar disso. Seguindo o raciocínio, meu argumento é melhor, porque não fala apenas do melhor, fala além do melhor, do que é certo e errado, isto é, da ética libertária. Seguir o libertarianismo apenas pela utilidade não é o melhor, a menos que o melhor seja seguir o libertarianismo, porque, além de bom, coincidentemente é o correto. O correto carrega, coincidentemente, o bom. Negar isso é atingir uma situação pior, porque a eficácia e alcance da lei de propriedade será relativizada e suprimida de forma arbitrária. Sem falar que negar isso é negar também a lei de propriedade, acarretando numa plena contradição. Portanto, por que não conciliar a ética e o útil se é nitidamente mais completo do que se houver apenas um solitário útil? Não negue nem despreze a ética, ela vem antes de tudo e ignorá-la é um grande erro. E assim, encerro meu argumento utilitário definitivo que, coincidentalmente, não pode ser contestado por outro, justamente pelas razões a seguir. Não está para nascer uma lei correta e melhor que a lei de propriedade. Fim da leitura, se você gostou não esquece de deixar aquele like transcendental, fazer aquele compartilhamento irrefutável e, acima de tudo, apoie o canal, que isso é muito importante para o projeto continuar andando. Abraço, tchau! 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 Tchau!